previsões do dia com André Mantovani com André Mantovani saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV ah, não esqueça faça parte da nossa rede de amigos dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos siga o André também no Instagram arroba André Mantovani Aries emoções fortes vão agitar o seu coração nessa terça-feira, Ariano e você estará mais explosivo e um pouco emotivo por isso a lição do dia é calma direcione toda essa energia para superar os obstáculos e fazer aquilo que você tem adiado mas tome cuidado com as relações mais próximas cor do dia é o cinza, número de sorte 40 touro não deixe que as necessidades e expectativas dos outros façam com que você não tenha tempo para olhar para as suas próprias necessidades, taurino o foco dos seus esforços deverá estar em você mesmo ao longo do dia então tome cuidado para não acabar gastando energia demais com as outras pessoas e nada consigo mesmo cor do dia é o laranja, número de sorte 23 gêmeos quando for preciso fazer críticas às outras pessoas nesta terça-feira, Geminiano cuide para que a sua palavra seja harmônica pois a sua mensagem pode acabar sendo distorcida pense bem antes de falar e você vai passar a sua mensagem de maneira mais clara cor do dia é o azul, número de sorte 31 câncer concentre os seus esforços na saúde nesta terça-feira, Cânceriano o dia é bastante favorável para deixar velhos hábitos de lado e buscar por maneiras de melhorar o seu próprio bem-estar preste atenção nas mensagens do seu corpo e não coloque as suas necessidades em segundo plano cor do dia é o rosa, número de sorte 45 leão leão sua mente estará mais voltada para dentro, Leonino então a terça-feira será um bom dia para avaliar melhor os seus pensamentos e sentimentos rever os seus passos e pensar sobre os seus planos futuros você pode sentir a necessidade de se recolher e se afastar um pouco do mundo exterior cor do dia é o violeta, número de sorte 33 virgem evite os exageros, virginiano, pois há no céu uma tendência para que você acabe errando a mão ao longo do dia dê um passo de cada vez e não tente pular etapas, a palavra do dia para você é paciência cor do dia é o marrom, número de sorte 5 libra conflitos e tensões tendem a diminuir nesta terça-feira, trazendo um ar de harmonia para o seu dia, libriano se você enfrentou desentendimentos recentemente, esse é um bom dia para buscar a solução desses conflitos cor do dia é o amarelo, número de sorte 11 escorpião organize a sua vida financeira escorpiano e tome cuidado com as negociações, acordos, contratos assinados e todas as burocracias do dia que envolvam dinheiro principalmente pense melhor em como você tem usado seu dinheiro e use o seu dia para se planejar melhor cor do dia é o branco, número de sorte 22 sagitário a terça-feira dos sagitarianos estará bastante romântica, favorecendo as relações e trazendo um clima de paz e tranquilidade para o dia invista nas relações e esteja perto daqueles que são especiais para você use a terça-feira para trocar afeto cor do dia é o verde, número de sorte 14 capricórnio evite os conflitos capricorniano, principalmente com as pessoas mais velhas ou com as figuras de autoridade hoje é uma tendência para desentendimento com pessoas importantes então cuide bem das suas palavras e tenha uma postura mais reservada para evitar problemas cor do dia azul escuro, número de sorte 38 aquário fuja do pessimismo aquariano, porque o céu de hoje alerta que você terá uma tendência para ver o lado ruim de todas as coisas busque ser mais realista e otimista e não deixe que isso faça você desistir dos seus planos mantenha a persistência cor do dia é o vermelho, número de sorte 48 peixes use o dia para ouvir mais e falar menos, pisciano hoje a regra de ouro é o silêncio não compartilhe seus planos e evite contar sobre os próximos passos das outras pessoas cuidado para não acabar dizendo mais do que deveria cor do dia é o roxo, número de sorte 24 previsões do dia com André Mantovani o dia a dia do seu signo de segunda a sábado aqui no André Mantovani TV curtiu as previsões de hoje? então deixe o seu like e o seu comentário se ainda não é assinante do nosso canal inscreva-se e receba novidades todos os dias com André Mantovani TV